O que foi acontecer? Todo drama pra não ir embora. Não é, pai? É. Olha como faz a garotinha de 78 anos. Todo draminha. Você não ia capar o gato hoje? Perdeu o carro, foi eu? Perdeu o carro, foi? Olha. O novo é remarcado, ela disse. Passado. A vara tá lá no chão. Mas claro. Tá tudo bem, né? E aí? Acordou melhor, padrão. Olha, tá padrão hoje, não tá não? Tá tão dengosa, minha. Ela tá dengosa porque conseguiu o que queria. No fim das contas. Não é não, papai? Consegue o que quer. Ela sempre consegue o que quer, na hora que quer. A energia dela foi tão forte que o amor foi cancelado. É, ela é babado. Olha. Ela fica fazendo a muda. Olha, a bonequinha velha. Menina, quer morar aqui? Olha, vai chorar. Pronto. Agora é o Apen, que a mocinha vai e chora. Porque conseguiu. Mamãe. Vem cá, boninho. Leva ela pra novela. O que foi, Mary? Nada. Ficou, conseguiu. Passado. Achando bom? Achando bom? Não, não. Por aí, nós tivamos aqui, morrendo aqui, né, pai? Eu fiz empregada, eu disse que já trabalho, eu acho que eu tô aqui. Quem? Sou empregada. Pode chamar de empregada, mamãe. Não, tá deteiro. Então, pra que tá achando ruim? As empregadas, a menina não disse nada disso. O senhor quer morar aqui, pai? Não, o pai não quer morar aqui. Não é. Ele não quer morar aqui. Ele não quer morar aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu quero ver. Eu disse que eu conheci. Ele quer ir embora. Quer ir embora lá. Vem de vez em quando. Vem de vez em quando. Tá bom. Né? É. 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 Eu concordo também. Eu tenho esse tempo mal que eu deixou. Ah. É pra bonequinha velha, como fica toda manhã. Papai já vai chorar. Por quê, papai? Eu sou assim, porque a minha família já tô danada, né? Suas irmãs, né? Seus sobrinhos, vocês gostam. É. Meu sobrinho e tudo. Aí eu fico distante. É. E fica distante de mim também. E aí? E eu tô bem com você. Então vamos aí. Eu tô bem com você. Eu tô bem pra cá. Então escolha um lado, papai. Escolha um. Então eu fico lá. Eita coisa. Eu fico lá, mas depois, se você quiser mandar ele pra cá e ficar com você, eu fico. É, eu concordo, papai. Eu concordo. E lá, gente, papai tem mais... É porque a mamãe é fogosa. Mas lá papai tem mais liberdade. Os dois saem mais. Pega a moto dele, né? Vai pro cinto. Amor, vendendo as duas casas lá, não comprou uma palmeira aqui. Então, quer que mamãe venha sozinha morar aqui? Tem isso. Então agora não virá, querida. Gente, ela fica fazendo a sonsa, né? Não faz a sonsa, né, pai? Pra conseguir o que quer, né? Ela sempre foi assim, né, papai? Ela é geniosa. Ela é geniosa. Olha. A mamãe tá cabeçuda. É o quê? Vixe, estão tudo morrendo. Eu sempre disse aqui, eu ia morrer. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço lá pro Braté. Um abraço a Deus. Desde aí, você tem sua casinha. Casinha? Casinha. Maria, eu ia morrer. Maria, ma... Ixi, não tá rolando, não. Amor, eu ia morrer. Rainha Abissol Do Brasil Palmas para a rainha do Brasil Pessoal tá arrancando aí os bambus Tá vendo que estamos colocando Pinheiros ali Tá ficando mais legal ainda Aí se confunde até com a árvore Fica só um verdão Ó Música Música Música